Olá, meus queridos, que bom estar aqui de volta, uma alegria para a gente. E eu queria lhe convidar para um novo tempo. Nós vamos fazer uma sequência sobre batalha espiritual. Nós temos estudado na igreja, junto com as mulheres, na quarta-feira, seis e meia, acerca desse assunto. E eu queria trazer um pouco mais resumido daquilo que Deus tem nos dado nessa área, nesse setor. A gente esquece, às vezes, que o nosso dia a dia se trata de batalha espiritual. A palavra nos adverte que nós estamos em luta. E diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades. E é necessário que a gente tenha conhecimento bíblico, princípios da palavra, para que a gente possa entrar nessa guerra e ganhar. Deus diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E por que tantas vezes a gente entra em processo de derrota, em situações que a gente se vê perdendo, quando em nenhum momento o Espírito Santo planejou que nós tivéssemos uma derrota atrás da outra, ou até nenhuma. Porque quando ele fala sobre a nossa vitória, ele não diz que somos só vitoriosos, mas que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O problema de falar de batalha espiritual é que às vezes há um hábito de entrar em extremos. Ou tudo vira batalha espiritual, ou nada é batalha espiritual. Tudo tem a ver com relacionamento entre pessoas. E a palavra nos traz um equilíbrio para isso. É necessário que a gente aprenda a lidar com as nossas guerras. E para isso temos que conhecer o nosso inimigo, temos que saber o nosso campo de ação, temos que saber usar as ferramentas adequadas para que essa vitória chegue até nós, porque ela já foi conquistada na cruz do Calvário. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, a palavra diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E quando esse texto começa, ele não está dizendo que a minha luta, mas a nossa luta, a luta da Igreja de Cristo, é contra essas autoridades e poderes. E o que é que tem acontecido no nosso meio com muita frequência? Nós começamos a lutar uns com os outros. Às vezes começamos bem, amamos a Jesus, aceitamos a Cristo como Salvador, começamos a nos relacionar com o povo da Igreja, sentimos a diferença do relacionamento por causa da presença do Espírito Santo, mas com o passar do tempo, a gente esquece que o meu irmão não é meu inimigo. E aí nós começamos a colocar as nossas vontades, aquilo que nós achamos, aquilo que nós entendemos como mais espiritual, muitas vezes brigamos por situações supostamente espirituais, ministeriais. Eu estou fazendo melhor do que ele, ele não sabe fazer, e é impressionante como a Igreja de Cristo tem apanhado nessa área. Muitas igrejas sofrem, se repartem, se dividem, por conta de que um irmão acredita que o outro é seu inimigo. E aí nós levamos rasteira do diabo seguidamente. Sabe, eu vi uma frase essa semana que me deixou assim muito, muito contente, porque ela define bem essa situação. Ela dizia assim, se você pensar que sua luta é contra pessoas, você vai transformar o seu aliado em inimigo e o seu inimigo em aliado. Vou repetir. Como é que tem sido na sua vida? Você tem brigado com seus irmãos? Às vezes a gente diz assim, pastora, mas ele pensa um negócio tão diferente do que eu entendo na palavra. Como ele é teimoso, como ele é, sabe, ranhento. E quando nós começamos a pensar dessa forma e trazer para o nosso coração uma certa indignação, eu começo a me isolar do meu irmão. Eu começo a agir com ele de uma maneira que ele se afasta mais ainda e eu me afasto também. Eu esqueço que ele tem um Senhor e que eu tenho o mesmo Senhor, que pode entrar, interferir e trazer unidade de novo. A palavra diz assim, se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, há um espaço que é possível. Eu posso ir além daquilo que eu imagino quando o meu coração está indignado. Eu posso clamar a Deus que aquele engano que o inimigo está proporcionando no meu relacionamento com aquele irmão, seja desfeito pela mão do Senhor. Eu posso usar armas espirituais. Eu posso amá-lo. Eu posso trazer um coração disposto a chegar perto. E é possível que ainda que eu faça todo o processo, ele se afaste, porque o coração dele está enganado. Mas eu não posso entrar nesse processo igual que ele está. Eu preciso entender as ferramentas e as armas que eu deveria estar usando no meio dessa guerra. Então, nós precisamos de nos autoavaliar. É muito comum que a gente avalie o outro, mas é difícil se autoavaliar. Mas a palavra, muitas situações, ela diz, examine-se a si mesmo. E então, chegue e tenha comunhão restabelecida. A pessoa que eu tenho que estar no foco continuamente no meio dessa batalha toda é o meu coração, porque ele me engana, porque ele me afasta do outro. Isso não me dá direito de ser conivente com o pecado do outro. Se há pecado na vida do irmão, eu não devo ser conivente com o seu pecado. Mas eu não tenho direito, diante de Deus, de não amar meu irmão. Então, quando eu amo, eu começo a usar as armas espirituais para que isso que o diabo está levantando entre nós seja destruído e seja quebrado. Então, querido, nós vamos passar por um momento, e eu quero lhe convidar a estar comigo em todo esse processo, que possa fazer você aprender a usar as armas que você tem, discernir a guerra que você está enfrentando e quem verdadeiramente está por trás daquela guerra. Que o Senhor nos abençoe ricamente e nos dê a oportunidade de, na prática, viver os sonhos de Deus no que diz respeito a lutar pela sua causa. Em nome de Jesus.